Você está no canal Outdoors, eu sou Nilo Moreira, eu sou Monara Bonfim e hoje a gente vai falar de machados e machadinhas. Se você está gostando do nosso conteúdo, saiba que ele só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros. Então se você estiver precisando de algum equipamento, confira os links e os cupons de descontos aqui na descrição. Se liga quem é que está nos apoiando. Loja Tabel, lá você encontra de tudo para sobrevivência e aventura. Tendaro Brasil, proporcionando conforto e praticidade para suas viagens e aventuras. Defende o mais eficiente SP de defesa pessoal para o uso civil. JA Rio Militar, o melhor custo-benefício em coletes e equipamentos táticos. Todo mundo sabe que no mundo outdoor, seja na sobrevivência, no bushcraft, na aventura, no que for, você precisa de lâminas para fazer diversas atividades. E a gente está cansado de falar que cada atividade precisa de uma lâmina específica. Por exemplo, a gente lançou há pouco tempo a Reborn, que é a nossa faca. Essa faca, ela faz várias coisas. Ela consegue resolver diversos problemas. Mas existem certas coisas que só um bom machado ou uma machadinha pode fazer. Então hoje a gente resolveu conversar com vocês sobre o que os machados e as machadinhas fazem no mundo outdoor. É bom? É útil? A gente teria? Bom, a gente não vai dar a nossa opinião ainda, né Monara? É, primeiro a gente vai ouvir a opinião dos nossos amigos. A gente tem vários convidados aqui para vocês saberem a opinião deles e entender melhor as funcionalidades de um machado ou uma machadinha. E aí no final, a gente vem aqui e dá a nossa opinião. E também mostra essas belezinhas aqui. Fala Nilo, tudo bem meu amigo? Como é que está? Como é que está Monara? Parabéns pelo canal novo aí antes de tudo. Estou sabendo que está bombando. Parabéns pelo filhote novo. É filhote ou filhota? Vocês sabem que eu tive uma filhota aqui, né? Mas vamos lá, vamos falar de machado. Eu acho que cada ferramenta tem o seu espaço, tem o seu uso específico. Não dá para comparar um, na minha opinião, um machado com uma faca. Cada um vai ter seu uso. Eu acho que geralmente a machadinha ou o machado acabam ficando por um uso mais bruto. Não que você não possa fazer um trabalho fino com o machado. Tem gente que tem muita habilidade que faz coisas incríveis com o machado. Mas pela distribuição de peso no machado, você consegue uma alavanca maior. Então você consegue fazer trabalhos mais brutos como rachar lenha. Uma desvantagem que eu vejo no machado é que ele tem um risco maior de acidentes graves do que com a faca. Se você não tomar cuidado, você pode pendular o machado e bater na sua canela. Uma curiosidade, que eu não sei se muita gente sabe, machados maiores, mais compridos, são mais seguros do que machadinha. Porque se ele pendula, acaba batendo no chão e não alinha em você. Mas eu sou fã de machados, como todas as ferramentas de outdoor. Eu gosto, já trabalhei muito com machado. Agora no canal a gente está colocando um machado do Vilar, que é a Arpia. Um machado bem legal, que tem um uso também por profissionais, por bombeiros, enfim. E assim, eu não sou bom em desenhar machados. Por isso, eu nunca desenhei o meu próprio machado, como eu fiz com as minhas facas. Mas eu sei e gosto muito das funcionalidades e tenho sempre um no carro. Nas expedições não muito, porque também tem esse problema do machado, que é o peso. Então se você não for fazer trabalho muito pesado, uma faca acaba sendo mais leve e mais fácil de levar. Mas no carro eu tenho sempre um machado, até porque você está aí numa estrada de terra, caiu uma árvore, aí está atrapalhando a sua passagem do carro. É muito mais fácil você cortar essa árvore com o machado do que com uma faca. Então, resumindo, gosto de machados, uso, acho que tem suas funcionalidades específicas. E só tomem cuidado, porque é uma ferramenta um pouco mais perigosa aí, tá bom? Obrigado pelo convite aí, para participar do seu canal. Fiquem com Deus aí, grande abraço, valeu, fui! Fala aí galera do canal Outdoors. Eu sou o Antônio Roseira, sou do lado R. É um prazer estar aqui com vocês. E o meu amigo Nilo Moreira pediu para eu vir aqui falar um pouquinho do que eu sei de machados. Na verdade, eu não sou um grande colecionador de machados, eu gosto mais das facas, dos canivetes. Mas o machado é uma ferramenta extremamente útil para você, principalmente que está aí na vida outdoor. Eu tenho aqui alguns modelinhos que eu vou mostrar para vocês. Eu acho bem bacana o machado, ou machadinha, porque ela te dá uma versatilidade para trabalho. Existem machados que são considerados até machadinhas, né? Essa aqui eu ganhei de um aluno, vem com um combo, tanto uma faca quanto uma machadinha. Tem esse modelo aqui de um grande amigo também, Felipe Dickmann, que fez esse machado aqui, muito bacana. Botou até aqui, lado R. Guardo também aqui com muito carinho, essa relíquia. Foi um dos machados que a Invictus lançou. Infelizmente hoje ele já não está mais em linha, um estilo diferente. Uma proposta aqui de pé de cabra, de martelo do lado de cá. Mas o que eu mais usei é esse daqui. Para o que parece, um machado bem simples, você encontra em loja de construção. E a gente utilizava no Krav Maga. E ele está até protegido com uma borracha. E se eu tirar essa borracha, ele está velado. Eu tirei todo o fio dele. E essa era justamente a função. A gente treinar com um machado que tivesse peso, representatividade do ataque de machado. E aí você pode estar pensando, poxa, mas ataque de machado não é uma coisa tão comum aqui no Brasil. É verdade. Mas em Israel, onde o Krav Maga foi criado, diversas vezes, machados ou machadinhas foram utilizados em ataques. Então por isso existe a preocupação de saber minimamente se defender de um ataque dessa natureza. Bom galera, então era isso. Espero ter contribuído um pouquinho aí com essa collab aí que o nosso grande Nilo está fazendo. E é isso aí. Visite lá o lado R também. E é isso. Tamo junto. Tchau. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Simon de Albuquerque do canal Simon de Albuquerque. E o que eu acho sobre machadinhas? Machadinhas são ferramentas imprescindíveis e sempre terão um lugar nos acampamentos e nas atividades mateiras. Principalmente quando nós falamos em processar lenha, em fazer cortes de lenhas mais grossas, ou quando nós precisamos aí, dependendo da situação, cortar uma pequena árvore ou um galho grosso caído no local de acampamento. Em vários vídeos meus eu apareço lá com uma machadinha. Principalmente, como eu já falei, quando nós precisamos processar algum material um pouquinho mais pesado. Dependendo da machadinha, ela pode ser multitarefas. Além de cortar, ela também pode servir como um martelo para você fixar um espeque de barraca no chão, ou para você quebrar a casca de uma fruta ou alguma coisa dessa natureza. Eu também sou chefe escoteiro e, quando nós fazemos acampamento, todas as patrulhas dos meus escoteiros sempre têm no seu material de campo uma machadinha. Como eu disse, machadinha sempre vai ter vez e sempre vai ter um lugarzinho reservado na mochila aí dos acampadores, dos campistas e da galera que curte aventura. Salve meus irmãos do mato! Eu sou o Jorge do canal Mato Verde e todo mundo sabe da minha predileção por essa ferramenta aqui, a machadinha. Eu dificilmente vou para o mato sem ela. Na minha opinião, ela é uma das ferramentas mais completas que tem aí para o mato. Então ela tem que ser de uma construção muito bem elaborada, principalmente na colocação do cabo. Ela é uma ferramenta extremamente versátil. Além desse trabalho mais pesado que é o de rachar lenha, você pode também até riscar uma pederneira para começar um fogo. A minha, essa, tem a função martelo, que é uma função bem importante também. A gente está sempre aí fincando uma estaca. No trabalho de pioneiria também, na construção de artefatos de madeira, ela se sai muito bem. E ela também serve para fazer trabalhos minuciosos aí, para estar trabalhando em campo. Uma característica também que eu acho muito importante na machadinha é o cabo ergonômico. Isso facilita bastante o trabalho em si e evite que a ferramenta escape da tua mão, né? Ter essa ergonomia aqui. Então, essas são as funções que para mim são mais importantes aí numa machadinha. Vocês viram aí o time que a gente escolheu para dar opiniões aí. A gente escolheu pessoas de diversos usos de machadinha. Todo tipo mesmo, todo nível de uso de machadinha. E a gente confia muito na opinião deles. Nós também temos as nossas. Mas eu gostaria de convidar vocês a seguir o canal de cada um deles. Está na descrição aqui do vídeo. São pessoas muito legais, são canais muito legais. E você vai ter muito conhecimento com essa galera aí. Com certeza, né? E agora chegou a hora de a gente dar a nossa opinião sobre machados e machadinhas. É, eu acho que o pessoal já falou tudo. Para mim, machado e machadinha tem a sua função assim como um bom facão ou uma faca. Cada atividade que você vai fazer, você vai precisar de uma ferramenta diferente. E o machado e a machadinha são para trabalhos mais pesados. Para você rachar lenha, cortar lenha. Mas existem alguns modelos de machadinha, a gente vai falar sobre isso já já, que também servem para você fazer alguns tipos de entalhe, facilitar alguns tipos de trabalho um pouco mais minuciosos, dependendo do desenho do machado, principalmente da machadinha. E é por isso que eu tenho o orgulho de apresentar a Reborn Craft. Ou seja, seguindo a linha da nossa faca Reborn Classic e Black, agora a gente tem a machadinha mais voltada para o Bushcraft, ou seja, para as atividades mateiras. E por isso a gente escolheu esse nome, Reborn Craft. Lembrando de Bushcraft. Essa machadinha foi feita pelo Alcis Brugneira. O Instagram dele está aqui embaixo e o WhatsApp dele para você fazer o pedido. Presta atenção, eu vou dar mais opiniões e mostrar mais coisas aqui, mas já para você correr, porque é o seguinte, nós vamos disponibilizar 10 machadinhas na pré-venda. Só 10, a gente não sabe quando é que vai ter o outro lote, se é que vai ter outro lote. Então corre e já reserva a sua, serão apenas 10. O WhatsApp dele está na descrição, vai lá para você não ficar de fora. Dessas 10, duas já foram antes da gente colocar o vídeo, porque duas pessoas falaram, o que vocês fizeram eu quero a número tal. Sim, nós temos um grupo de apoiadores e eles estão sempre de olho. E eu vou te dizer, eu consideraria um ótimo presente de Natal. Deixa eu deixar bem claro antes do pessoal correr, não vai ficar pronta, não vai chegar na sua mão no Natal. Mas é um presente, você já falou, comprei o presente, vai chegar, ou você mesmo, tipo eu quero para mim de presente. Deve chegar a final de dezembro, começo de janeiro, porque nós vamos deixar 30 dias a partir de hoje a pré-venda. Depois dos 30 dias ele vai fabricar, vai embalar e vai enviar para vocês. Dá uma olhada no Instagram do Alcis e vê as coisas que ele faz. As machadinhas dele são todas exportadas, não fica uma no Brasil, porque a qualidade do cara é monstra. Inclusive eu vou colocar na descrição toda a ficha técnica dessa machadinha para você dar uma olhadinha. Então corre, porque é isso. O que a gente pensou quando a gente começou a falar de machadinha? O que eu queria que eu não encontrava de forma fácil aqui no Brasil, que a gente conseguiu anexar nessa machadinha? Primeiramente, primeira coisa, eu não vou mentir, foi a estética. Sim, o cara é fera. Eu acho linda essa machadinha. Não, com certeza. Ela não tem um único defeito, o cabo é perfeito, a lâmina, todo machado e machadinha que o Alcis faz é impecável. Impecável, verdade. Mas já deixar claro para vocês, tem duas versões aqui, será apenas uma versão, que é a Brute, que é esse Brute Forge, que tem todas essas marcas de martelada, porque eu queria algo que as pessoas admirassem pela beleza, mas ao mesmo tempo não tivessem medo de usar. Então ela foi feita para ser bruta mesmo, para você não ter dó e você colocar ela em prática. Então a primeira coisa foi a beleza, você vê que o cabo não é só um pedaço de pau, ele é um cabo que tem toda uma envergadura, tem todo... Todo trabalhado, o conforto. Isso aqui é para quê? Para você ter justamente o conforto na hora de trabalhar. Você, na hora que estiver fazendo o trabalho, essa parte mais proeminente, mais larga do final do cabo é para você conseguir não deixar ela não se soltar da sua mão, né? Aqui em cima você vê que ela tem uma área maior justamente para você segurar. Lembra que eu falei que é trabalho pesado, mas ao mesmo tempo tem como você fazer trabalhos mais minuciosos? Esse avanço aqui, esse corte que você está vendo nessa lâmina aqui, do machado, é justamente para você avançar a sua mão e poder trabalhar algum tipo de entalhe, alguma coisa. É óbvio que uma faca de entalhe vai trabalhar melhor que um machadinho, mas essa machadinha tendo essa possibilidade, você pode fazer esse tipo de trabalho, né? Além disso, do lado de trás você vai encontrar uma marreta, tá? Para você colocar um speck, você pregar ali numa emergência um prego, para você colocar uma estaca de madeira, lógico, você não vai abusar porque você não vai também querer arregaçar seu machado. Porque se tem uma coisa que eu não admito é as pessoas acharem que existe uma ferramenta que serve para tudo, que é pé de cabra, maçarico, arma de destruição em massa e ainda serve para palitar o dente. Qualquer beleza pessoal? Não, cada equipamento é uma coisa, esse aqui é para atividades outdoor, é uma machadinha bushcraft, por isso reborn craft. Então essas foram as características principais que eu pedi, então ficou do jeito que eu queria, você vê que aqui na frente, isso aqui é um detalhe muito legal, você vê que aqui no desbaste você vê um espelho, para quê? Pra você entender e pras pessoas que verem Entenderem que ela não é bruta assim Porque o cara não sabe dar acabamento Não é isso, é porque era pra ser assim Porque o acabamento que ele dá É incrível, parece realmente um espelho E ela corta muito Ela vem bem afiada Você consegue fazer uns entalhes E ao mesmo tempo descer a porrada E você não vai perder esse fio tão fácil Por conta da têmpera, por conta do tipo de Aço que ele utilizou Tudo isso, então você vai conseguir Utilizar essa machadinha no dia a dia Mas presta atenção Que para as machadinhas que você está vendo aqui Haverá algumas pequenas alterações Pra que você entenda Vamos lá, ponto 1 Vai ser bruta, não vai ser assim de aço escovado Beleza, ponto 1 Ponto 2, vocês vão notar Que uma do lado da outra Elas têm uma pequena diferença No desenho Essa é mais bicuda Essa é menos bicuda Mas ao mesmo tempo Essa tem menos área avançada Essa tem mais área avançada Ou seja, a gente escolheu Esse modelo do aço escovado aqui O desenho dela Então você vai receber na sua casa Este desenho de machadinha Com este acabamento Certo? Beleza Próximo ponto A nossa logo que está aqui Ela vai passar para esta posição Virada para cima A seta vai estar nessa posição De resto, tudo igual Você vai receber uma machadinha na sua casa Numerada De 0 a 10 Vai ser apenas 10 machadinhas E eu já vou falar Porque a primeira pergunta Que vai ter nos comentários Eu sei que já fizeram essa pergunta Eles não esperam A ansiedade Mas eu sei como é Eu sei como é Quanto custa, Nilo? Eu quero uma Mas quanto vai custar? Ai, deixa eu engolir seco Porque é o seguinte É uma machadinha Canal Outdoors By Alcice Brugneira Um cara que só exporta As suas machadinhas Então sim É uma machadinha cara Não é uma machadinha barata Infelizmente no Brasil O custo Brasil Para fazer esse tipo de trabalho Porque isso aqui Isso aqui é uma obra de arte Não fica barato Mas se você comparar Com a Reborn Que saiu a 575 E é apenas uma faca E essa é uma machadinha 950 reais Não parece tanto dinheiro assim Comparado com a outra Eu sei que tem gente Que vive um mês inteiro Com menos que isso Eu já passei por isso Por muito tempo Hoje a gente vive Com um pouquinho mais que isso Então a gente sabe Que muita gente Não vai poder ter Eu entendo Não é para todo mundo mesmo Inclusive eu indico É uma compra planejada Compra planejada De vídeo É o seguinte Vão que tem condição Cara, vai numa casa de construção Compre uma machadinha Daquelas ali Faz uma bainha Compre uma bainha Você vai ser feliz Vai servir para você E vai te ajudar Essa machadinha aqui É uma obra de arte É uma coisa que Uma realização de um sonho Eu agora tenho Na minhas mãos Uma machadinha Que eu sempre sonhei E eu queria dividir Esse sonho com vocês Eu poderia simplesmente Fazer uma parceria Com a Alcice Certo? Fazer uma divulgação Do trabalho dele E ganhar uma machadinha E ganhar uma machadinha Dessa e ficar tranquilo Mas eu queria fazer Uma machadinha Que vocês pudessem Também comprar Então Molar e eu Estamos muito felizes De você ter essa possibilidade Outra obra de arte Também É a bainha Verdade A bainha Que ele faz É perfeita Não tem uma costura Feito a mão Fora do lugar Não tem uma rebarba É acabamento impecável E o mais legal Ela tem aqui Duas travas De segurança E ela pode ser colocada No seu cinto Sim Eu uso a minha Eu uso a minha o tempo inteiro Ambidestra Você move ela E ela fica ambidestra Então é uma bainha linda Para combinar Com uma machadinha Linda Lâmina Tem que ter bainha Ou é canivete Que você fecha Ou você guarda na bainha O problema das machadinhas E facões Que geralmente a gente compra No mercado por aí Esses mais baratos Eles não vem com bainha Justamente para ser mais barato Mas por favor Vai comprar uma mais barata Compra a bainha junto Essa é a dica Que eu tenho para dar Lâmina não fica exposta Porque vai causar um acidente Então é uma dica importante Para você não Sofrer um acidente aí Porque realmente Pode ser grave Então agora Vocês estão apresentados Para a Reborn Craft Que é a nossa machadinha Com muito orgulho Agradeço aqui Especialmente Ao Alcís Brugneira Está aqui na descrição O Instagram dele E o WhatsApp dele Para você fazer a sua encomenda A encomenda É pelo WhatsApp O Instagram é só Para você conhecer O trabalho do cara Vai no WhatsApp Beleza? Vai logo Só 10? Só 8? 8 é mesmo? As duas já foram E não se esqueçam De conferir também O canal do YouTube Dos nossos amigos Que deram a opinião Que são gente boníssima Eu tenho certeza Que você vai adorar O conteúdo deles É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu quero a sua opinião O que você acha? Machadinha é útil? Você já usou? Sabe usar? Coloca nos comentários Que eu quero saber Se não sou só eu Que gosto tanto assim De machadinha Beleza? Coloca nos comentários Deixa uma curtida aí Olha Nara Dá uma chegadinha para cá Tem uma forma aqui De você se inscrever No nosso canal Se você não está inscrito Vai lá Por favor Se inscreve Se inscreva aqui Já vai assistir No próximo vídeo aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo A gente te vê nos próximos Tchau